Nayara Moura chegando agora, acompanhando o caso da prisão de quatro pessoas envolvidas aí com um homicídio que aconteceu em Goiânia. Dentre as pessoas que foram presas, tem uma digital influencer, uma pessoa que seria conhecida aí nas redes sociais. Nayara Moura, muito bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você também. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Aloares, foi uma operação da polícia civil, denominada de Omertar, que acabou prendendo essas quatro pessoas envolvidas na morte de um homem em março do ano passado no Jardim Atlântico. Eu vou começar mais com o delegado que investiga esse caso, o Carlos Alfama. Ele vai explicar pra gente como que a polícia conseguiu chegar até essas quatro pessoas. Você falou da digital influencer, a digital influencer é acompanhante de luz também. Ela é namorada do executor desse crime. Delegado, primeiro, o crime aconteceu em março do ano passado. Como que vocês conseguiram chegar? Já é possível saber a motivação? Por que esse homem foi morto? Bom dia. Bom dia, Nayara. Sim, a polícia civil já descobriu todos os envolvidos e também a motivação desse crime. O que se apurou é que o executor do crime, o Antônio Luiz de Souza Filho, apelido Tonzinho, namorado da influenciadora digital presa, que é a Ieda, ele devia 250 mil reais para a vítima do homicídio. E o pagamento dessa dívida era feito pelo Antônio Luiz por meio de pagamentos semanais à vítima. Muitos desses pagamentos eram feitos por meio da conta bancária da Ieda, que é a influenciadora digital presa hoje. A Ieda era beneficiária da venda na empresa de distribuição de cocaína, que gerou essa dívida, e ela participou também da emboscada. Para deixar de pagar essa dívida, o Antônio Luiz armou a emboscada para matar a vítima. As câmeras de segurança flagraram a Ieda junto com ele num momento, num dos momentos dessa emboscada. O que foi essa emboscada, delegado? O autor afirmou à vítima que iria quitar a dívida que ele tinha e marcou de entregar um carro a ele. No momento da entrega desse carro, a vítima foi executada. E as outras duas pessoas presas nessa operação, qual é o envolvimento delas nesse homicídio? A Polícia Civil apurou que também eram pessoas envolvidas na organização criminosa de venda de cocaína e conseguimos obter informações de que elas estavam no local do crime no momento em que ele foi praticado. E, ouvidas, elas negaram isso. Então, tivemos uma contradição que gerou a prisão para que elas possam esclarecer esse envolvimento no crime. Todos tinham passagem pela polícia, inclusive a digital influência? A única que não tinha passagens era a Ieda, que é a influenciadora digital. É possível, a polícia conseguiu levantar o que esse autor do crime, né? Ele conseguiu, ele chegou a pagar quanto para a vítima? E aí chegou um certo momento que ele não tinha mais condições de pagar, por isso que ele cometeu o crime. Perfeito. A Polícia Civil apurou que foi feito o pagamento de um valor expressivo e faltava para a quitação da dívida aproximadamente R$ 80 mil, que seria pago por meio da entrega desse veículo Corolla, que foi usado para emboscada na realização do homicídio. Agora, delegado, o nome da Operação Omertar significa o quê? E parece que a polícia teve muita dificuldade para chegar até esses autores, porque eles ficaram em silêncio por muito tempo. Exato. Omertar é a lei do silêncio das máfias, das organizações criminosas. Foi justamente aqui no caso. O executor do homicídio, ele tinha uma capacidade financeira grande e ele mantinha as pessoas ao redor em silêncio, com ameaças, com medo de represálias. E a Polícia Civil chegou até ele, ele foi preso em Teresina, do Piauí, com documento falso, com vários celulares, porque ele se valia de várias técnicas para não ser encontrado. Mas agora, preso, vai responder pelo crime praticado. Obrigada, viu, delegado, pelas suas informações. Um ótimo dia. Oloares, então, esses quatro presos acusados desse homicídio, que aconteceu em março do ano passado, entre eles, uma digital influencer que usava as redes sociais também para se manter, além de ser acompanhante de luxo. Dos quatro, era a única que não tinha passagem pela polícia, mas participou desse crime e estava ali no momento da emboscada. Oloares? É, olha o tipo de gente que está influenciando a sociedade, né? Digital influencer envolvida com o crime, segundo a polícia.